Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo Previsão do Tempo no celular. Mas antes de continuar esse vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Vamos acessar o aplicativo Play Store e na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome Previsão do Tempo. Bom pessoal, aparecem algumas informações, alguns aplicativos e o aplicativo que nós vamos conhecer hoje é esse sexto aplicativo aqui dessa lista, que está escrito aqui Previsão do Tempo, esse aqui. Esse aplicativo está aí com uma avaliação de 4,8 estrelas, a classificação dele é livre e ele tem mais de 10 milhões de downloads. Vamos conhecer um pouco sobre este app aqui pelas imagens. Aqui ele tem um design diferente, né? Você consegue acompanhar aqui o pôr do sol, o nascer do sol, a temperatura que está aí nesse dia, o máximo e o mínimo também, tá? O horário, a data, você consegue acompanhar aí previsão de chuva, a umidade do ar. Sem falar que você consegue acompanhar, né? Essa previsão aí por horário, né? De hora em hora, você consegue acompanhar a previsão desse dia. Aqui, você tem essa opção aqui, né? De acompanhar aqui através dos horários, né? Da temperatura da semana. E também, quando está chuva, ele muda até o design dele aqui, como vocês podem ver. Aqui, né? Essa parte aqui, pessoal, é essa parte que está menorzinha aqui embaixo, tá? Aqui está mostrando os dias da semana, está em inglês, mas quando você coloca ali a sua localização, ele traduz direto para o português, tá? Aqui mostra aqui o clima desse dia, né? A umidade do ar, velocidade do vento também. Aqui é da mesma forma, tá? Aqui ele já mostra dentro do mapa como que está esse tempo, né? O vermelho é o calor, o verde é o vento, o azul é a chuva, o amarelo é o calor, mas não tão quente, né? E aqui tem algumas informações gerais do aplicativo de configuração também, que é na tela ao lado, né? E agora, vamos estar baixando esse aplicativo para me mostrar para vocês um pouco melhor ele aqui também. E para você estar obtendo esse aplicativo no seu celular, você vai estar clicando aí em instalar. Baixei o app, nós vamos abrir. Olha só, aqui você vai estar dando uma olhada geral para ver a configuração do aplicativo. Aqui se a temperatura está em Celsius, né? Se o formato da hora está em 24, porque em alguns lugares é 12, como aparece aqui. É o vento, né? Km por hora, pressão. E se está ativa as notificações, ou a barra de status aí. Feito isso, você vai clicar em feito. Vai aceitar aí que ele utilize a sua localização, que ele acesse a sua localização. E pronto, foi bem rapidinho. Está até aqui o endereço, né? O endereço aqui. E aqui você consegue ver aquela imagem que eu mostrei para vocês. Está um tempo mais nublado aqui, né? É que mostra o pôr do sol, o tempo máximo e mínimo do dia de hoje, horário e o dia da semana também. Aqui você consegue estar olhando aqui por hora, né? Aparece aqui a previsão de chuva nesse dia, hora em hora. Previsão da chuva. Aqui você consegue acompanhar também em gráfico, nessa previsão aí. Aqui em cima está chover, né? Que tempo mais quente, tá? Possibilidade de chuva. Toque em um dia para ver a previsão por hora. Então, eu vou clicar em um dia aqui, sábado. A previsão por hora aqui do dia de sábado, meia-noite. Uma, duas, três. Você consegue ver aí até a meia-noite, 11 horas do outro dia, tá? Então, você consegue acompanhar essa previsão bem detalhada, né? Aqui que mostra a umidade do ar. Possibilidade de chuva, vento, condensação também, cobertura de nuvem, pressão. Se tem de cidil ultravioleta, né? Velocidade do vento. Tudo isso é clicando aí na cidade. Pessoal, no dia, né? Bom, pessoal, ele tem um pouco de anúncio, tá? Esse aplicativo. Então, quando aparecer, é só você fechar, né? Que não te atrapalha muito aí, não. Aqui mostra a de hoje, né? E aqui no mapa. Vamos ver um pouco. Cliquei nesse mapa aqui para a gente conhecer. Olha só que legal. Aqui tá mostrando no mapa. E tá exatamente assim. Aqui tá bem chuvoso, né? Onde eu estou aqui. Goiânia, Brasília aqui. Está bem chuvoso, né? Está um tempo úmido também, frio. Aqui ele representa isso, né? Que é esse azul mais claro e esse verde que representa o vento. Aqui do ladinho, ó, podemos ver aqui a chuva, olha só. As chuvas, os pingos, né? De chuvas aí. Então, aqui você consegue fazer esse acompanhamento. Aqui, ó, o Porto Seguro tá mostrando que tá mais quente, mas tá ventando também. É bem bacana, né? Que você consegue olhar aí de outros lugares. Porque quando você for viajar, você pode estar dando uma olhada aí nessa questão do tempo. Naquela região que você vai viajar. Então, é bem bacana. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificação. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos do canal, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.